Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha para fazer mais uma invasãozinha dupla aqui de uma base sem nome e uma outra base com um nome muito loucão hahaha vamos ver o que que vai vir de boa não se inscrever deixar seu like compartilhar o vídeo comigo e todo dia que oito horas da noite tem invasão para vocês então conta aí com vocês aí galerinha porque o trem é que tá louco trem que tá pirado do pirado vamos ver que temos aqui ó nessa base Zinho vai vir coisa boa quero coisa boa quero coisa boa ó achei que ia passar ali não mas passou em eu achei que tinha árvore ali no meio mas tava para dentro da base somente mesmo toca né as parede leve um aqui a bagunça e a da loucura só então vamos entrar aqui ó para gente ver que vai ter de boi quero ver que não tem de boi ó aqui nada ó quebra quebra trem não só quebra parede aí parede porta parede barra porta porta barra parede a porta com pedaço de parede ó que temos aqui ó temos essa parte de cima e temos um meiozinho ali em meiozinho ali em meiozinho que deve ter itens em ó tem de barro aqui ó olha o tanto de barro e esse barro aqui ó que eu quero saber que que ele tem que que ele tem esse barro aqui ó deve ter nada né ó literalmente nada quando eu falei nada é porque tipo até ruim mas ele foi literalmente nada e aqui ó não tem a parte de fora da base aqui ó fica de no meio no meio certinho ali ó então é ó vamos detonar ó vamos detonar para bater não só continua batendo aí ó tá causada nesses bichos aí ó ver dá mole não dá mole não regaça eles aí ó vamos lá corta todo mundo ó aqui ó vinhota aí também ó corta esse camarada aí ó isso aí isso aí isso aí isso aí volta de baú galera e esse baú aqui do cantinho aqui ó o que que tem nesse baú do cantinho vamos ver que tem nesse baú aqui ó ó e você roda os tanque a tv mas por enquanto é isso roda a moto ali ó boa tá evoluindo a moto beleza 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 e aqui ó ó aqui parafuso aí é bom né mas eu nessa conta aqui não precisa vamos aí ó pilhas tintas cola bilhete aqui material eletrônico aqui que eu não tô reciclando agora que eu peguei um bilhete verde né um só não vou levar né um só não vou levar pedras né até os bauzinhos também vazio né os bauzinhos tá meio vaziozinho vai lá vai lá detona 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 aí ó corta um e cortou outro e mais outro e para fazer a fila aí ó faz a fila cadê os grandão vem grandão vem grandão vem grandão vem grandão aí ó nem precisei de me mexer nem precisei de me mexer ó já era esse carro tinha ali com a sua força brutal ali ó beleza beleza a madeira eu peguei essa madeira aí né vamos lá vamos lá me dê mais coisa boa me dê coisa boa senhora base senhora base ó mais madeira essas bases que a gente não usa ser quatro para explodir que não tem parede leve três em volta dificilmente coisa boa né ó couro ferro que ferro é pedaço de pano grosso aqui ó beleza vamos quebrar mais aqui ó ainda tem quatro bauzinhos quatro esperança aí ó tem que vai ver ó comida de dog tá já tá vindo zumbi já zumbi já estão aqui ó só escutei baurinho despassando ali ó vou colocar no alto aqui vou ficar sossegado relaxando relaxando nada que eu tenho que fazer o que encher minha vida encher a vida aí ó encher a vida vamos cortar todo mundo aí ó agora é os três gêmeos os três gêmeos junto aqui ó juntou que a galerinha boa esperta a vida unida a gente vai aqui vai detonar isso aí ó se torna isso aí também beleza 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 né por enquanto é isso daí vamos ver o que temos aqui ó ó ó chamo umas arminhas para que tá acabando né arminha acabando aí é sacanagem né ou poderia ser nova quando você bate o olho no item meu olho vai no item aí no primeiro instante eu no segundo instante que bate o olho na duração do item é a felicidade dura é realmente um pequeno instante viu você tá doido é não veio é veio alguns itens bacana mas muitos baús com poucos itens né muitos baús ali eu achei que ia ter uma maior quantidade de itens bacana aí ó mas vamos vamos aqui ó vamos colocar a gasolina aí né fita azul para de pano esse aqui tem 20 ó já fica tudo ali ó já ficou tudo ali vou passar pegando agora vou encher a mochila já que nós estamos aqui ó vou mexer essa mochila aí ó porque o trem tá doido tem mais uma base para gente ir em ó aqui pego essa pedra deixa eu pegar o slide cá primeiro ó aqui eu não quero nada aqui pegaria sucata porque é o que eu tô usando os outros ali eu nem quero que eu não tô usando esse aqui também não tô usando tem muito produto já nessa conta tá aí eu levo só de vez em quando não levo sempre ó pega pedra vou pegar aqui ó corda pega ferro ali esse aqui ó troca aí para que não era bem mato que eu queria não ó ó vou beber essa água deixa eu ver se eu posso tirar alguma coisa não vai ser isso aí mesmo ó não vai ter nada de melhor aí para me pegar não ó ah tá dura tá dura ó tchau 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 sucata tchau sucata tchau sucata então galerinha base de invasão média aí né vamos guardar esses itens que tem mais uma base para gente tô voltando agora galera estamos aqui na invasãozinha dupla tá ó já tem as frutinhas aqui ó com essas frutinhas aí tá e aparelho de level 4 ó essa aqui já vem mais protegida que a que a outra base hein tá parado aqui ó tá mais protegido hein essa invasão de vingança aqui ó tá mais protegido que a outra basezinha aqui ó aqui tudo level 4 ali em só level 4 ali atrás hein vamos explodir ali então e vamos ver se a gente vai achar coisa boa que protegida tá agora vamos ver se ele que de que de que que ele tá protegendo o que que tem lá dentro que ele está protegendo né se vai ser coisa boa ou se é nada com nada vamos explodir bom que na outra base a gente não gastou c4 e nessa aqui a gente vai ter que gastar dois na outra base eu não gastei c4 e nessa aqui a gente gastar dois eita nós hein o que eu não gasto lá vai gastar aqui velho que sacanagem que sacanagem você tá muito doido velho você tá muito doido então explode ó explode 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 sai fora sai fora sai fora sai fora ó balzinhos hein aqui embaixo ó embaixo é level 3 também mas nem vou explodir já deve estar todo mundo aqui ó deve estar todo mundo aqui deve ter uns mal tudo ali ó outro ele bugou ó o outro ele tá na dança da 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 louqueira tá na dança da louqueira ali ó dessa da louqueira que eu vou te dentar na parede velho né esse carro de lá ó vamos lá vamos lá vamos ver se esses baús aqui você é bom vamos ver vamos ver vamos ver a escala também pro gol ó agora desbugou ela bugou no mesmo lugar ali ó vamos lá vamos quebrar aqui ó que abre que abre que abre quero coisas boas 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 você 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 e por enquanto é isso daí ó ó deixa eu vou encher minha vida com as frutinha ali ó tenta tirar a cena daqui ó senão vou usar ela sem querer hein vai poupar frutinha aqui ó ó ó aqui aqui ele eu tô com a galera ó caraca matou pra gente né ao lado do bolo ali ele não pode ver um canto de mesa aqui fica lá doidão esse é que ela doidão cara é uma choque que ó ferro pedaço de pano esse baúzinho veio ó balde respeito hein esse aqui é box falou de boa de boa uma cenoura comi uma cenoura mandei pra dentro Mandei pra dentro aí, ó Será que vai vir mais hordas zumbi? Ó, arminha aqui Tá, de capuz Já vou pegar aquela outra ali, ó Deixa eu só quebrar esse daqui Ó, roupa militar, hein Pô, veio até uns trenzinhos bons aqui, hein Veio uns trenzinhos bons aqui, rapaz Você tá doido? Você tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê do quê? Beleza, aí, ó Deixa eu só colocar ali na minha motoca Pra liberar um espacinho ali, ó Pra gente voltar pegando, ó Porque, ó, essa Glock aqui não vai Né, que tá acabando ali E já vamos tacar na nossa motoca A gente vai liberar um belo espaço Essa roupa pode ir pra lá Essa arma, esses trenzinhos que tá com 20 aqui, ó De boa, de boa, de boa Vou voltar lá e pegar, galera Vamos pegar a coisa ali, ó Porque o que não veio de boa na outra Veio de boa nessa daqui, hein Aí é show de bola A roupa militar aqui, ó Me vem ela Né Pode vir sucata Pode vir você Não dá uma chave dessa aqui, ó Beleza Daqui, ó, não quero nada Daqui, ó Vou pegar mais sucata Peguei ele Você Você aqui pode ficar, tá Aqui, ó Vou pegar esse rango aqui Deixa eu ver 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 Vou pegar essa carteirinha aqui, ó E é isso Acho que eu não quero mais nada É isso daí Ah, tem outro baú aqui Peraí, eu quebrei esse? Eu não quebrei esse baú, não Eu não quebrei que é baú ali, não, ué Eu não quebrei que é baú Só tem mais um baú Não, esse aqui eu quebrei, ué Mas por que eu não tava abrindo? Uai Eu não tava conseguindo abrir ele, não Professor, por que eu deixei o baú pra trás? Ia vinte Acho que ia vinte É big one Se eu quebrasse mais um ali Mas se você gostou Não se esqueça de deixar seu like Eu sou o Balta Te vejo no próximo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro Tchau 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 Tchau